E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis da Boa, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Estou aqui com o meu amigo Gabriel, e eu vim aqui para divulgar o canal dele, como vocês podem perceber no título do vídeo. Ele começou o canal dele ontem, e já tem cerca de uns 26 inscritos, sem vídeo. Mas em breve ele vai postar vídeo, ele que diz isso. Mas o primeiro link na descrição é o canal dele, se inscrevam lá, e quando ele lançar vídeo, vocês deixem o like e comentem. Compartilhe o canal dele com os amigos de vocês aí, vai ser sobre o que esse canal? Games. Vai ser sobre games, e de vez em quando vai dar uma variadinha nas coisas também. Como se... Fazer desafios, vlogs... Desafio é meio complicado, né? Pode ser. É, mas se inscreva, e muito obrigado por me ajudar a chegar a ser inscrito. E é isso aí, se inscreva no canal dele, e no meu, não pode esquecer. Deixe o vosso like, que nem o Zirkeza fala. É isso aí, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, e... Falou! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!